Fala aí galera, um assunto muito importante, acabou de vir à tona e todo mundo tá comentando a respeito disso, então eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês, assistam o vídeo que é muito top. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. A notícia de hoje é que o jogador VSM foi desbanido dos futuros Majors de CSGO. Pra quem não tá ligado, os Majors são os campeonatos mais importantes aí do CS e o VSM não podia jogar nenhum Major, porque uma conta antiga dele, uma Smurf dele, tinha sido banida. Lá em 2013, ele tinha usado o Hack nessa conta e tomou o Vakban. E por isso, acharam aí que a conta era dele, rastrearam essa antiga conta dele e aí ele não podia jogar nenhum Major pelo Brasil. Agora, com a nova mudança que a Valve acabou de anunciar aí no blog do CSGO, o VSM vai poder jogar os futuros Majors aí, representando o nosso país. Atualmente o VSM tá na line aí do plano, né, junto com os ex-jogadores da MIBR. E até o momento eles não têm uma organização definida, mas o VSM é um jogador muito bom. E agora com essa notícia aí do Umban dele, todo mundo tá comentando aí um possível retorno do Brasil pros Majors, né. Voltar a ganhar campeonatos do Major, assim como a gente ganhou lá em 2016 os campeonatos de Columbus e Cologne, que foi muito bacana de assistir. Quem lembra daquela época lá, sabe o que eu tô falando. Eu vou mostrar pra vocês aqui o update, né, que acabou de sair no blog, e depois eu vou falar um pouco mais a respeito do ban do VSM. E olha só, a Valve explicou aqui que conforme a gente entra aí na Season dos RMRs, né, que são os Regional Major Rankings, que são basicamente os campeonatos menores, né, antes chamados de Minors, pra decidir os times que vão entrar no Major, no campeonato principal de CSGO. Aqui tá escrito que os players que tiveram um Vakban alguma vez nas contas, não podiam participar, né, do Major, mas eles falam também que eles decidiram atualizar essa regra. Eles escreveram aqui que os Vakbans só vão desqualificar o jogador de um evento aí da Valve se o Vakban tiver menos de 5 anos aí de duração. Então, por exemplo, se o Vakban for há 6 anos atrás, já tá tudo ok, já passou o período de 5 anos, e o jogador volta a se qualificar aí pra jogar campeonatos. Como eu falei pra vocês, esse Vakban aí do VSM aconteceu em 2013, então, 8 anos atrás. Portanto, agora, a partir de hoje, na verdade, de ontem, quando saiu essa notícia, o VSM pode participar aí dos torneios patrocinados pela Valve, no caso aí, o Major. Quem sabe, então, a gente veja uma nova MBR, uma nova line aí do plano, jogando o próximo Major e trazendo, quem sabe, pro Brasil. Vamos comentar um pouco aí a respeito desse ban nessa outra conta do VSM, né. Em 2013, nessa época aí, ele só tinha 13 anos, tá, então, vamos falar a verdade. É um adolescente que não sabe direito o que que tá fazendo, tá entrando aí um jogo de tiro, e acabou usando o Haki, né. Quem nunca, né, eu não vou mentir, eu já usei. Uma vez no Combat Arms, muitos anos atrás, eu já usei Haki no CSGO, eu nunca usei, tá ligado. Mas eu tinha mais ou menos a mesma idade aí que o VSM, né, 13, 12, 10 anos, sei lá. E pra um adolescente inocente, cara, usar Haki não é algo assim tão pesado, tá ligado. É muito diferente você comparar com um cara tipo o Kyuli lá, que usou Haki numa final de campeonato e foi banido, né. Um adolescente usar Haki pra jogar ali sozinho com 13 anos no matchmaking versus um jogador profissional com mais de 20 anos usar Haki. São duas escolhas aí bem diferentes, né, cara. Um adolescente escolher usar Haki é algo que dá pra ser perdoado, já um pro player não. Em algumas entrevistas, o VSM já tinha comentado diversas vezes aí a respeito de abandonar o CSGO, não existir realmente desse cenário, né. E um dos motivos, obviamente, sendo esse, que ele não podia participar do maior campeonato do CSGO do mundo. Lembrando que, aos 13 anos de idade, o VSM não era pro player, gente. Ele simplesmente era um jogador amador. E essa grande polêmica aí chamou atenção de todo mundo em 2018, exatamente em novembro de 2018, quando veio à tona aí que o VSM não poderia jogar em nenhum campeonato organizado aí pela Valve, simplesmente por esse Van Ackban aí que ele levou lá em 2013 em outra conta dele. Então é isso, pessoal. Pra quem não entendeu, vou resumir uma última vez. Todos aqueles jogadores aí profissionais que não podiam jogar o Major por algum motivo, como ter sido banido no passado, foram liberados aí pra jogar, caso os VAC bans das contas aconteceram há mais de 5 anos. Então, o VSM está liberado. E aquela hashtag que tanto foi utilizada, hashtag FreeVSM, agora faz total sentido. E, finalmente, temos o VSM livre, desbanido, digamos assim, do Major. Só lembrando aqui, tá, que outros bans, por outros motivos, como, por exemplo, aqueles caras lá que apostaram contra eles próprios, né? Não sei se você lembra, aquele time lá da I by Power. Esses jogadores aí que foram banidos pra sempre do cenário, por apostar em si próprios e entregar os jogos, isso aí nunca vai ser desbanido, não. Fiquem tranquilos. Esse update foi só realmente pra regulamentar aí a questão dos VAC bans. Mais de 5 anos tá liberado, menos de 5 anos continua bloqueado aí pra jogar Majors. O VSM soltou lá no seu Twitter a hashtag VSMSfree. E a galera comentou demais, mano. Tá com 45 mil curtidas, tá ligado? Isso aqui tá muito foda. Mais um jogador que ficou muito feliz aí com esse amban. Mesma história do VSM, foi o Jump, né? Que ele também tá aí comemorando no Twitter esse amban dele. Agora vamos falar sobre o futuro do VSM. Provavelmente uma nova organização vai ser anunciada muito em breve, onde o VSM vai tá jogando, vai tá nessa line, tentando participar aí de todos os campeonatos possíveis pra ganhar mais confiança realmente do público. Não tenho dúvida que o VSM queria isso mais do que tudo na vida dele. Era simplesmente a coisa que ele mais tinha vontade que acontecesse, né? Que ele fosse liberado aí pra jogar o Major. E agora ele vai jogar com sangue nos olhos. Ele já falou, inclusive, na live dele. E agora ele tá muito animado pra trazer esse Major pro Brasil. Bom, espero que a notícia aí tenha agradado a todos vocês. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. O VSM é meu amigo, já emprestei algumas skins pra ele jogar em campeonatos. Eu acho muito bacana quando algum pro player muito foda batiza uma skin sua, digamos assim, devolve pra você, né? E quem sabe, então, quando rolar aí o VSM no Major, o pai é que não manda umas skins insanas aí pra ele jogar, porque de AK não troca, tá ligado? Podemos mandar aí, por exemplo, a Headline com os quatro Hyper Powers pro Vino. Acho que ele vai ficar bem feliz. Um kitzinho rubi, uma luvinha vermelha, alguma coisa assim pra combinar. Já deixa aí embaixo nos comentários o que vocês querem que eu empreste aí pro VSM de skins. Ou então, deixa ele escolher qualquer coisa no inventário, né? A Butterfly Safira, ele gosta bastante. Ele ficou um tempo já com ela e curtiu. Tem umas novidades vindo aí no inventário também. Então, continue acompanhando aí o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço e falou!